É, e muita coisa tem que... É, mas Norio, agora vem uma parte agora da parte mais atual, né, que foi depois do seu casamento, né, que você se casou, e interessante que a Célia, sua esposa, ela não sabia que você cantava. É verdade, cara. Eu nunca contei. Ó, você pediu foto, pediu várias coisas, eu não tenho, cara, nem de badminton, nem de... O que eu trouxe é quase tudo que eu tenho. Aí, a Célia também, quando eu comecei a... Quer dizer, depois que eu casei com ela, não contei que eu cantava. Até que um dia nós fomos num aniversário, aí tinha karaoke lá, sabe que isso persegue a gente, né? Sim, sim. Onde tem, tem karaoke, você tem que cantar. Aí, eu falei, ah, canta aí, eu comecei a cantar. Aí, a Célia, quem que tá cantando? Aí, é o Norio, teu marido. Ela, como assim? Ele canta? Ele sabe cantar? Aí, o pessoal começou a contar a minha história toda. Aí, ela chegou pra mim, você não falou que você cantava. Falei, eu não, eu esqueci desse detalhe, eu não cantava, pô. Olha que engraçada. Minha filha mesmo, depois que tinha uns... Uma certa idade, ela também não sabia. Olha que interessante. Aí, ela chegou pra mim, um dia, parece que alguém entrou no Google e apareceu o meu nome. Ela falou, papai, você é famoso? Falei, papai não é famoso? Olha que legal. E você sempre foi muito humilde, reservado, uma pessoa muito reservada e não compartilhava isso. Olha que interessante, né? É engraçado, né? Não sei o que acontece, cara. Às vezes, que nem eu e você, vamos no karaokê. Às vezes, ela não tá afim de cantar, né? Sim, sim, sim. E isso vira que meio que uma cobrança pra gente, né? Sim, sim. A pior coisa pra mim era chegar nos aniversários e eu olhava aquele som e falei, putz, os caras vão me fazer cantar, velho. Às vezes, a gente só quer ir só pra ouvir, né? E ele não quer o Norio Chirassaca atual. Tem que ser... Ele quer o Norio que... Quando ele ganhou, né? Esmilhava lá. Então, se eu der uma desafinada, olha, olha o cara, tá louco. Nossa, ele que ganhou, mas assim... Nossa, mas aquele careca lá, cara... Aquele cara... Uma vez, eu encontrei com uma menina que não me via há muito tempo, Jair. Sim. Aí, eu lembro a dele, né, meu? Aí, eu lá. Aí, ela olhou pra mim e falou, quem é, né? Aí, falou, Norio Chirassaca. Aí, ela olhou pra mim, Norio Chirassaca, o que aconteceu com você? Parecia que eu sofri um acidente, cara. Cadê o... Aquela... Aí, eu olhei pra ela e falei, parece que eu sofri algum acidente. Ela, não, caiu teu cabelo. Falei, foi só o cabelo, pô. Você falou de um jeito que parece que fez uma transformação. Ai, que engraçado. Não, mas eu mudei muito mesmo. Ah, é. Bom, Norio, agora vem uma parte legal do nosso programa, que é o Momento Fotos. E de rever algumas fotos aí que a gente recebeu aqui. Essa foto aqui são seus pais. É, essa foto... Meu pai teve comércio no Mercado Municipal. Isso daí lá no Mercadão? É no Mercadão. Ah, no Mercadão. É em frente à mercearia. Me lembro, me lembro que eu fui lá. Não é? Sim. Então, aí tem o meu pai ali. Minha mãe, você pode ver que meu pai, ó, tá carequinha ali, ó. A culpa foi dele. E você qual que é? Olha lá, eu tô falando de novo careca dele. Então, mas você é o do meio? Eu sou o mais velho. Ah, você é o mais velho? O meu irmão Yukio, no centro. Certo. E a minha irmãzinha Harumi. Olha que legal. E a minha mãe, né? Sim, sim. Ali. Vamos lá, vamos ver outra foto aí. Ah, esse foi a capa comemorativa do Japão Pop Show. Dez anos. Dez anos do Japão Pop Show. Então, 83 foi o ano que você ganhou. Foi o ano que eu ganhei. E por sorte, eu ganhei nesse ano. Então, o programa teve uma matéria de última hora pra colocar na revista. Aí saiu, saiu. Exatamente. Que legal, que legal. Eu acho que até esqueci de mandar a matéria a respeito de mim. Japão Pop Show, olha. Japão Pop Show, né? Que legal. Eu sou Suzana e os cantores que eles trouxeram, né? Os japoneses, né? Que vieram fazer show no Brasil, né? Exatamente. Vamos ver. Tem mais fotos aí? Ah, meu Deus do céu. Tem um cara lá no canto, lá, metido, lá. Ah, lá, olha só. É o Joey, rapaz. Gente, isso daí foi em 1988, no Miss Colônia, lá no ginásio do Ibirapuera, não foi? Cara, não lembro. Foi no Imi 80. Porque eu lembro, porque a gente fez a parte da produção. Tanto que todo mundo aí, pessoal da produção que tá aí, né? A que tá do seu lado esquerdo, acho que é a Miss lá dos Estados Unidos. Aí tem a Kelly, né? Kelly. Kelly, que foi apresentadora. Foi apresentadora. É. O Jorginho. Jorginho. E a de azul também era da produção. E a de preto é a... Quem quer que... A filha... Não me pergunta nome. É. Eu sou ruim de nome, cara. Então. Só conheço de olho. Mas é tudo pessoal da produção. Ó, gente, eu tô abraçado com a de azul, mas não era minha namorada, não, hein? Ela era da produção também, junto com a gente lá, né? O pessoal pensa, abraçou, então já acha que... Não, não tem nada a ver, não. Mas o que que tem também, Jorginho? Naquela época você abraçava o monte, não tem problema. Que isso. Vamos lá. E essa foto aqui, cara? Essa foto é o seguinte. Logo depois do concurso, nós fomos o Nagara. Lembra? Do karaokê Nagara. Cara, você não lembra desse karaokê. Ele resolveu fazer um... Uma festa. Uma festa lá, um jantarzinho. Sim. Aí tá o Tokio Isobata. E é isso que eu ia perguntar. Eu fiquei olhando assim... É o Tokio Isobata. É o Tokio Isobata. É que o Tokio Isobata ficou conhecido também como o Rei do Alho, né? Rei do Alho. E é o Massal lá no... Massal. Olha o Massal, cara. Aquele cara escuro lá, cara. Caramba. Quase não apareceu na foto. Olha só. Então eu ficava olhando assim... Ele era moreno, né? Parece o Tokio Isobata. Mas é o Tokio. Olha, que legal. Você já conhecia ele naquela época, né? Putz, gente boa demais. Nossa, muita gente boa. Tokio é gente boa demais. Ai, que legal. E vamos ver. Ah, daqui é a sua família. Aqui são os amores da minha vida. Minha esposa querida. Minha filha. A mais velha, Bruna. E os gêmeos, né? Gêmeos, né? Tem 20 anos hoje. A Bruna tem 28. Ai, que legal. E eles também ajudam você, né? Trabalham tudo junto também. Na verdade, essa pandemia trouxe isso. Eu acho que foi bom pra eles. Porque eles foram me ajudar. Certo, certo. Na necessidade, a família tem que estar... Com certeza, com certeza. Isso eu admiro muito deles. Eu amo muito eles. Ai, que legal, que legal. É. E agora, nós também temos uma surpresa pra você. Surpresa? A surpresa boa, né? A gente tem uma mensagem aqui de uma pessoa que também representou muito, muito, muito na sua vida, durante toda a sua vida. Sim. E que foi muito mencionada aqui. Então, vamos ver quem manda uma mensagem pra gente aí. E... O que eu vou falar de um cara que eu conheço há 58 anos? Ele é bem mais velho que eu. Ele é alguns anos mais velho que eu. Mas eu conheci esse cara aí desde a nossa época que a gente... Nós éramos vizinhos, praticamente. Lá perto do Mercadão. Ele me levou pra jogar beisebol no Mini Mirim de São Paulo. Isso, quando a gente tinha 6 anos, eu tinha 6 e tinha um pouco mais. Estudamos junto no primário, no ginásio, no colégio. A gente era jogador de vôlei. Mas não deu muito certo, não, porque a gente era um pouquinho baixo, perto do pessoal. Começamos juntos aí pro karaokê. De repente, o cara virou um puta de um cantor internacional. O canal canta muito e... Isso daí já se foram, então, mais de 57, 58 anos juntos. O que eu tenho pra falar pra esse cara aí? Norio, considero você como irmão. Você fez parte da minha vida. Mesmo eu morando agora em Bragança Paulista e você morando em São Paulo, essa amizade aí, pode ter certeza, nunca vai acabar, porque uma coisa que vem lá de dentro, uma coisa que, por tudo que nós passamos, nossos altos, nossos baixos, sempre mantivemos a amizade. E você é um cara que eu amo e respeito muito. Meu irmão, cara. Nossa, foi isso que eu achei bastante interessante, né, que quando nós fomos, né, atrás dessa mensagem, né, chamar alguém que fez parte, né, era tudo surpresa, viu? É assim que você sabia. Você conseguiu, cara. Eu chamei de cabeçudo, mas, pô, esse cara... Não, mas ele atendeu de prontidão, que eu falava, pô, esse cubo no orio, que legal, né, participar. E é muito bonita a história de vocês, né, e hoje vendo mais, assim, o quanto, né, que a gente só via na parte do karaokê, a gente não sabia dessa, desde a infância. Joey, o Massal, ele representa pra mim muito mais do que, acho que talvez ele imagina. Imagina, porque o cara é um cara de pau nato, desde criança ele era cara de pau. E eu não nasci cara de pau, eu nasci mais tímido. Minha mãe fala que eu era cara de pau, mas eu não acho, não, a ponto de ser igual a Massal, não. E por causa da personalidade dele, do jeito dele, desde pequeno, eu fui meio que me moldando a como ele é. Olha só que... Mas muitos desafios que você teve, né, que você acabou enfrentando, assim, desafio... Você foi desafiado por ele, né, meio que ele te colocava num desafio, né? Mas era um desafio que eu colocava pela proximidade, pela amizade. E que isso fez você trilhar caminhos, talvez você não trilharia. É, porque é mais que irmão pra mim, porque eu convivi, acho que, muito mais que ele do que meus próprios irmãos. Olha que... Porque a gente fez coisas que, putz, o cara, nós fomos pro Japão só pra zoar, cara. Já foi um negócio desse. Eu pedi a conta do meu emprego, pedi demissão, cara. Meu Deus. Pra poder ir com esse cara pro Japão, cara. É uma coisa de doido, cara. Ah, tem muita história, né? É, então a minha personalidade também foi moldada muito em cima do que ele é. E se você fosse mandar uma mensagem pra ele agora, aqui, ó. O que você falaria pra ele? Ah, cara, é... Você é meu irmão, cara. Eu amo você também. Quero ter até a gente ficar velho. Bom, nós já estamos velhos, né, cara? Mas é um cara... Você é o cara, né? Obrigado pela mensagem e amo você também, cara. Na boa. Mas ele é um cara que, desde pequeno mesmo... Que legal, que legal.